O boliche com carros é a prova que tudo fica melhor com carros. Em vez de uma bola rolando pela pista para atingir alguns pinos, você será a bola correndo para derrubar os pinos colocados ao longo da pista. É o modo perfeito de se praticar drift e deslizar de lá. Agora, a bola com a car é algo que eu sou muito bom para duas razões. Número um, eu fiz um pouco de coisa com a car na minha vida. Número dois, eu fiz bola com a classe em colégio. A whole ideia é que quando você vê um profissional de bola, é tudo sobre a spin. Você tem que ir em lá e você tem que fazer a car com as wide as possível. Think about it from a style point, mas também, o mais 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 mais. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.